Juquinha meu irmão Olha só O palmito Jussara Que eu trouxe do sítio Olha só Um Dois Três Quatro Quase cinco palmos Olha só A doçura do menino Dá uma olhada Olha isso Isso aqui é o palmito e pupunha Ó A latinha de cerveja do lado Só pra você ter uma noção Ó Mais da metade da Da latinha de cerveja De altura Olha que maravilha Palmito e pupunha Agora meu irmão O que eu vou fazer Vou cortar ele aqui em pedaços Ó Na ponta aqui Vou cortar ele em pedaços aqui ó De dez centímetros Mais dez Mais dez Mais dez Mais dez Mais dez Opa Quase que derrubou a minha Preciosa Fica aí Não cai não Mais dez Mais dez Essa parte grossa aqui Essa parte grossa aqui Aqueles roletes grandes lá Que a gente vê nos Restaurantes aí Esse pedaço aqui ó Ó Tá vendo esse pedação grossa aqui Esse pedação grossa aqui Aqueles Roletão Mas o filé mesmo Tá aqui ó O filé Tá aqui ó Depois de um palmo No coração Começa aqui ó E vai até Mais ou menos aqui ó Uns quarenta centímetros